E aí pessoal, cirurgia reparatória na membrana percular de Aruanã Asiática Diretamente aqui de Lisboa, Portugal Como vocês sabem, eu tô sem em editor de vídeo, então... Agora vai ser feita a sedação do animal Com óleo de cravo Vais querer fazer as coisas também? Ah, podemos aproveitar e fazer as reubaternas? Sim, depois de ir lá buscar, não é essa tesoura sequer Mas esta é a porta-me também, é, tá? Sim, a menor o que é de ser utilizado, mas temos usado a outra margarina Sim, mas esta porta-me também Esta porta-me também não é? Vai lá, vou buscar um... Aqui você só coloca o óleo de cravo, espera o bicho dormir e está pronto Opa, eu queria fazer a gente sozinho, não é? Uhum A gente não sabe, fazem as próximas fazendas também? Na verdade, no Brasil praticamente ninguém faz isso É muito raro e quando fazem, geralmente são veterinários que fazem Mas é... não sabem, né? É, imagino Lá no Brasil nós temos poucos veterinários que tem experiência com peixe que poderiam É que faço eu É que faço eu Uhum Eu conheço mais ninguém Teve um amigo lá de São Paulo que fez também Uhum Para corrigir Drop Eye Uhum Mas foi o único O resto do pessoal... É, ele fez só uma vez Ficou... Não chega, não chega Tem que ser mais, né? Sim Quanto tempo que ela fica desacordada, mais ou menos? Uhum Até dez minutos, não tem problema nenhum Ah Oito, dez minutos, é o que eles dizem Preciste? Ok Eles estão... E aí Pode e que enfim... Deiram ter que fazeria depois? Também... 건imente é o que vai ter reto? Hoje vamos explicar É Vou fazer uma pausa aqui, quando o bicho dormir e for para os procedimentos, eu volto. Preferes fazer para ali ou para ali? Como é que prefere, Jack? Fazer assim, portanto, põe lá, olha para a esquerda. Mais fácil. Aqui, pessoal, está dormindo já, quase. E fazemos as montanhas todas, né? Se pudermos segurar muito. Sim, sim. Tem uma coisa espetacular, ela é muito bonita. Para vir dizer que tem perdidos, já se espreirão. Essa você já tinha operado o outro apérculo? Já, já. Já foi há bastante tudo. E agora, é fácil neste. Não vale a pena quando opera um, opera os dois de uma vez só? Na altura, não fizemos, não sei porquê. Mas sim, pode-se fazer logo os dois. Ainda não está bem, já viste? Nem para. A hora que ela para de mexer, é que está no ponto. Não é, não é? Não é, é. É, mas podia-se tirar já. Pode, pode. Então, isto, isto. E essa baila de chá, porque não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. E lá na loja também tinha em Porto. Uma noite no país, sempre pronto ao ministrado. E aí, se tivermos, os dois, os dois, normais, até para ser, normalmente, pelos todos. Muito bem. Então, olha, faz-me um favor. Desculpa lá, traz-me uma caixa de ferrovia. Para não se perder, porque se for preciso voltar a pô-la, para não se perder a água. Está. Então, o mesmo. Está com as coisas brutais. Brutal, brutal. Olha lá, por aí. Ó, mas aí não mexe. Não mexe. Não está bem. Mais um pouquinho, para ela ficar completamente desacordada. Pronto. Essa porta aqui é uma maravilha. Estás com um seguro? Não. Estás com um seguro? Não. Tem que ser num pôs. Melhor que isto não me dá. Eu vou levantá-la e tu tiras a tevalha. Espera, espera. Segura. Segura. Espera-se. Isto já está. Não está na lei. Vamos aproveitar para fazer isto. Isto é para ficar com uma babacana maior. Maior. Aumenta o membranamento. Isto, isto. Já que adormecemos, aproveitamos e fazemos. Sim, aproveitamos e fazemos. Aproveitamos e fazemos o procedimento. Isto. Fica as água aí? Não. Ficou bem alucido, não? Isso acaba? Não é assim? Queres fazer nestas? Estas. E fazemos? Quer isso? Gente. A linha não vale a pena? Não. A linha não vale a pena. 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 A linha não vale a pena.